Tá ligado, é o toque frenete E o alvinho pesadão Tá malvada, hoje ela tá por cima Tá danada, é o terror das inimiga Essa safada, hoje ela tá por cima Então brota na favela, começou a putaria Cola com as amiga, cola com as amiga Hoje é eu embaixo e você travando em cima Vai, 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 vai Lava do cacerequinha Vai, 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 vai Lava do cacerequinha Tá malvada, hoje ela tá por cima Tá danada, é o terror das inimiga Essa safada, hoje ela tá por cima Então brota na favela, começou a putaria Cola com as amiga, cola com as amiga Hoje é eu embaixo e você travando em cima Vai, 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 vai Lava do cacerequinha Vai, 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 vai Lava do cacerequinha Vai, 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 vai Lava do cacerequinha Vai, 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 vai Lava do cacerequinha